Um dia melhor Sabe, um dia lendo eu vi uma frase muito interessante na minha vida aí Dizia assim, sei que não tenho muito tempo na vida Mas o que seria tempo então? Apenas o intervalo entre nascer e morrer? Eu era criança quando eu li essa frase E me chamou muito a atenção Me chamou tanto a atenção que nunca mais esqueci E certa vez também quando criança Acompanhado da minha mãe numa fila de banco Uma senhora que estava logo à frente conversava conosco E disse algo também que me lembro até hoje Não importa se você é rico ou se você é pobre Nascer é igual E morrer é igual também E parando para pensar O processo do nascimento O processo da morte É igual para todos Excluídos, claro, o ambiente onde acontece As possibilidades, enfim, né? E juntando essas duas frases Dá para fazer uma bela reflexão a respeito A única certeza que temos é que se um dia nascemos Um dia vamos morrer Fazer a passagem Fazer a passagem Ir dessa para melhor Desencarnar Não importa o termo Não tivemos Nenhum poder sobre o nosso nascimento E se tivemos Nos esquecemos Tampouco teremos controle sobre nossa partida A não ser quem resolva controlar a própria partida De uma maneira provocada Mas a nossa mensagem aqui hoje fala da maneira convencional Contra a nossa vontade Ao sabor da vida Independente da causa da partida Independente da crença Do que vem depois Meu amigo, minha amiga Pare de pensar Se você não pode controlar a sua partida Desculpe Pelo menos ainda controlar o que vem depois Vai ser pior ainda Tudo aquilo que acreditamos O que os outros acreditam São apenas hipóteses A gente não pode controlar nada Daqui para frente Então, por que Se acomodar Deixar de agir Consequentemente Deixar de viver Com a esperança De que o que é seu Está guardado Do lado de lá Ou com a desculpa De que Não é essa a verdadeira vida Para Para de pensar nisso Se você está aqui Algum motivo tem E você tem que fazer valer a sua vida Não sabe o que fazer Comece fazendo qualquer coisa Ah, não sabe qual o melhor a fazer Então faça o melhor que você souber E se não tivermos nenhum poder Não tivemos nenhum poder Sobre o nosso nascimento E sabendo que não teremos nenhum poder Quando essa força chamada a vida Decidir Que não será mais possível Estar mais nesse mundo O que podemos tirar disso? Simplesmente Tomar posse Do tempo Que nos é dado Esse tempo O intervalo Entre o nascer E o morrer Que eu te falei Enquanto aqui estamos Sim Nós temos o controle Mas aqui E agora Temos algum poder De fazer algo diferente Fazer valer a pena Podemos não ter Todo o controle Mas sim Temos algum poder Sobre a nossa vida Enquanto nos é permitido viver Temos o poder de escolha Temos Desde que o momento Em que desenvolvemos Uma mínima capacidade Digamos assim De discernimento Sobre a vida Podemos ter poder Sobre as nossas ações Durante o tempo E lógico Sabemos que Sofreremos as consequências De tudo Mas Sobre a passagem Deste Daqui para melhor Como se diz Ah Sobre isso É impossível A gente saber E olha Eu vou te falar uma coisa A partir desse momento Dessa passagem Não dá para voltar Também não dá para acelerar Não dá para retardar A gente nunca sabe Então viva o seu momento Hoje Faça valer a pena É possível apenas agir Agindo ou não agindo Ele passará O tempo Passará Com a mesma velocidade Aí eu te pergunto Como você tem aproveitado Esse intervalo Esse intervalo Entre nascer e morrer Porque Isso é que importa Na sua vida Como você pretende Aproveitar o tempo Que te resta O que você gostaria De fazer Que ainda não fez O que ainda Te falta Conquistar O que você pode fazer Para reparar O que deveria E não deveria Ter feito São tantas Perguntas Que podemos fazer São tantas Respostas Que podemos Por em prática São tantas possibilidades Que a vida nos oferece Se estivéssemos Dispostos A simplesmente viver E se um dia Você perdeu tempo Ah, agora Agora você deve saber O que é precioso Né? E deve saber Como aproveitar Esse tempo agora Daqui pra frente Fazendo de cada dia Uma linda oportunidade De viver E ser feliz Pense nisso Aproveite bem O seu tempo Porque é preciso Saber É preciso Saber viver Quem espera Que a vida Seja feita De ilusão Pode até Ficar maluco E se você E ser feliz Seja feita E se você Seja feita